Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos a Heart of Iron 4 jogando com a Polônia aqui Faz muito tempo que eu gravei os últimos episódios galera, então eu confesso que eu já nem me lembro mais exatamente o que eu tenho que fazer aqui tá Eu só vou alocar esses caras aqui pra algum canto, só pra eles não ficarem espalhados aqui por enquanto tá Mas não necessariamente eu vou atacar o União Soviética, na verdade eu não pretendo atacar o União Soviética mesmo O que eu vou fazer galera é o seguinte, eu vou tentar fazer com que o Reino Unido e a França gastem todos os pontos deles Garantindo o máximo de nações possíveis tá E a primeira que eu vou tentar fazer aqui, o que eles garantam é a Bélgica aqui tá Normalmente quando você justifica contra esses caras, eles sempre garantem os caras Então vamos ver se isso vai rolar tá Vamos primeiro justificar aqui na Bélgica, vamos ver qual o efeito disso Outra coisa que eu quero fazer é duplicar isso aqui, transformar isso aqui em 10 Witch por enquanto tá 14 Ah, isso aqui vai ser 10 Witch 10 Witch com suporte Ah, hum Perfeito, salvei, tranquilo Agora, a maior parte desses caras eu quero transformar em 10 Witch com suporte tá Então você, por favor, 10 Witch com suporte Vou gastar Manpower Vou gastar 55k de Manpower pra cada coisa que eu fizer assim E um monte de equipamento de infantaria Holy fucking Jesus, crap Whatever Vamos trocar essas cavalarias pra 10 Witch com suporte Que eu vou deixar um exército de cavalaria aqui, porque eu acho que vale a pena Perfeito Outra coisa que eu vou fazer é começar a treinar esses caras direto O máximo possível Perfeito Vou colocar aqui, perfeito Beleza Vamos treinar o máximo de divisões possíveis A outra coisa que eu gostaria de fazer é subir um pouquinho o meu nível de alistamento Vamos pra 5% de uma vez por todas E é isso Vamos soltar, deixar as coisas acontecerem E ver a galera garantir aqui a Bélgica Perfeito Os dois já garantiram, tá vendo? Vamos cancelar Perfeito E vamos justificar agora na... Outro cara que eles garantem com certeza É a Suíça É, acho que a Suíça é até mais fácil deles garantirem do que a Holanda Vamos tentar na Holanda Tudo pra atrapalhar o Hike, tá galera Vem pra atrapalhar o Hike aqui um pouquinho Vamos justificar na Holanda O que você quer? Pacto de não agressão Beleza, tamo junto Pacto de não agressão Reino Unido É isso aí Achei que ia ser Cities Skylines É... Na votação não deu Cities Skylines, né? É... Foi... O que aconteceu, na verdade A quanto equipamento eu tô devendo? Só 50k? O Brasil deve muito mais que eu Não tá nem preocupado Por que que eu iria me preocupar? Cês não acham? A Alemanha reivindica Memel Detnet Get Quero te entregar Memel Quero te entregar Memel Já pegaram aqui, né? Malditos Ok E é exatamente por causa desse pedaço de terra aqui Que eu tenho que derrubar a Alemanha, galera Exatamente por causa desse pedaço de terra aqui Que eu vou ter que derrubar a Alemanha, galera Exatamente por causa daquilo ali Para elas continuarem 80 divisões Ok Nada Eu quero que vocês nasçam aqui É isso Então vai Ver se eu conseguir startar Manpower zerado E aí Só que eu troquei meu alistamento Então tá tranquilo Vamos ver aqui na Holanda Como é que tá? Já está sendo garantida pela França Não creio que ela vai ser garantida Também pela Pela Inglaterra Tá? Então vamos cancelar essa justificativa aqui Vamos tentar justificar agora na Suíça Tá? Ficar na Suíça Perfeito Mais 28 pontos aqui Vale a pena, galera Vale a pena Vocês vão ver que no final vai valer a pena Ciclômetro Perfeito Vou continuar descendo aqui no rumo do nosso Nosso próximo slot de pesquisa Ok Marca da Zona Leste da Europa What? Jonas Brook velho Que não roda um vídeo HD no YouTube What? A ver É dos tempos antigos Você gosta do 174 Cara 174 é lindo, cara Meu Deus 174 é muito bom Muito bom mesmo Eu deveria estar fazendo submarinos Eu acho, né? Faz submarino aí O máximo que você puder Isso aí Temos efeito Influência fascista Ok Quero que isso aqui saia no... Tudo faz Tenho 5 navios inteiros Uau Que isso Muito mais potência Muito mais potência Do que o Reino Unido Muito mais potência Do que o Reino Unido O volume do jogo Tava alto pra vocês, galera Cara Tô devendo muito equipamento Meu Deus Tô devendo todos os equipamentos Todos Tem um equipamento Eu tô devendo Sacou? Ai, assim que é bom, galera Assim que é bom Ainda tô terminando de arrumar Por que não tá despausado? Caramba Eu tô terminando de arrumar Essas infraestruturas Noventa e oito por cento do Europa O que? Como o Elf é o que? Monarquia? Notebook É esse Dado das pedras Que você fala O que você usa de notebook aí? Opa, Ferreira Boa pergunta O que você usa aí? Na época medieval Era 99% De chance da Europa O que? De ser monarquia? Provável Provavelmente era por aí mesmo Tem um carro de manpower ali Subindo Subindo, galera E aí? Ninguém vai te garantir, não? É isso? A França tá garantindo quantos? Holanda e Bélgica Ok Indústrias Concentradas Nível 3 Maravilhoso Eu gostaria de descer aqui mais Mas eu acho que não vale a pena Deixa eu ver como é que tá essa situação aqui Tá um pouco à frente do tempo Isso aqui É Eu já tenho que pegar engenheiro e tudo mais Outra coisa que eu tenho que pegar É Hospitais Logística E companhia de sinal, tá? Essas coisas aqui eu preciso ir muito, tá? Principalmente hospitais e logística Isso aqui é um must Na nossa campanha E provavelmente eu vou completar Os meus Os meus equipamentos de suporte Com Companhia de sinal, né? Vocês sabem porquê Vocês sabem que eu sou extremamente adepto À companhia de sinal E provavelmente nós vamos com isso mesmo Marquinha Mas já fiz Isso, república De duas nações Os PC atualmente Mas o notebook era bem zoado Configuração que você tem de PC aí Opa, Ferreira E aí Ninguém vai garantir você não? Sério isso? A galera vai deixar eu justificar em você? Vou esperar completar aqui 60 dias Se até 60 dias Eles não garantirem A Suíça Daí eu vou justificar As minhas guerras, tá? As que de fato eu quero Aí se eles garantirem Os caras que eu quero anexar Daí é sacanagem do jogo Opa, Ferreira Tem uma bomba nuclear Em casa Em forma de notebook Boa cidade Livre do repúblico americano também Opa Como é o repúblico americano? Opa Bora invadir a Suíça então É não, eu não tenho nem acesso Para a Suíça Seria bobagem Declarar guerra na Suíça Totalmente bobagem As nações que eu quero mesmo Anexar por enquanto É Hungria, Bulgária e Grécia São três nações aqui Que eu quero anexar Novo nível de rifle Isso é maravilhoso Poderia vir bem à frente do tempo Com esse cara aqui Mas eu acho que não é necessário Eu vou descer à frente Na verdade nem à frente Mas vou começar a pegar engenheiros aqui Até porque engenheiros é uma das coisas que está na Não Eu tenho um reconnaissance aqui Eu ainda nem coloquei engenheiros Uau Vou trocar isso aqui para engenharia Diminui a quantidade de equipamento de suporte Não, aumenta Vou trocar meus equipamentos Estou fazendo 177 por dia Agora quando eu trocar Olha só 36 por dia Maravilhoso E vamos pedir mais aço aqui Da Da França pode ser Fortalecer a França Tamo junto França É nóis Eu tenho um i5-3300 improvisado Meu i7 queimou GTX 970 4 GB 8 GB de memória Caramba Boa configuração Bela configuração na verdade E aí Ninguém vai garantir isso aqui não? Caramba Tá bom Ninguém vai garantir Não vai Tá Olha só Que sacanagem agora A França está garantindo dois caras Eu duvido que a França Conseguiu garantir mais alguém O Reino Unido Ele está garantindo dois também Esse filho da mãe aqui Ele consegue garantir Quer saber? E aí Dinamarca Vamos justificar a guerra em você Vamos ver se eles vão Garantir a Dinamarca Vou ficar aqui por 30 dias Se eles não garantirem A Dinamarca Daí eu vou justificar as guerras Que eu de fato Pretendo justificar Tá Aliás Eu vou ficar menos do que 30 dias Vou ficar aqui uns 15 dias 20 dias Vai 20 dias é um bom número 20 dias é um bom número Aparentemente Eles não conseguem garantir Porque quando eles tem Ponto de poder político Suficiente para garantir Eles garantem na hora Só vão lá E mete a garantia Boa Eu quero Pegar meu último slot De pesquisa Por favor Eles só vão lá Garantem Boa E a Dinamarca Em particular É um regime democrático Então a chance deles garantirem É bem maior Vamos até 15 dias 15 dias E é o suficiente União Soviética Declarou guerra Contra o Heiko Alemão Ah Interesting Quebrou o pacto Quebrou o molotov E o brentop Ok De fato Ninguém está Se importando ali Perfeito Agora Eis a questão Quero eu me envolver Nessa guerra Obviamente pelo lado Da União Soviética Eu acho que a resposta É não Para ser sincero Grécia Você tem quantas fábricas? 11 e 17 Bulgária 9 e 12 Hungria 9 e 14 Tá Vamos justificar aqui Na Hungria Tem uns caras de 30% Não A Bulgária tem Um cara de 30% Não Os dois são bem É bem rapidinho Na verdade Ah Tem um ponto suficiente Para justificar isso aqui Eu acho que a resposta É sim Tá Vamos aqui primeiro Ah Eu vou aqui De novo 15 dias aqui Eu nem sei Se eu quero Ah Eu vou cancelar Essa justificativa E justificar de novo Por que Waka Por que você está fazendo isso? Oh God Só voltou 2 pontos 1 Perfeito Por que Waka Você está fazendo isso? Para que essas coisas Terminem a justificativa Mais ou menos Do mesmo dia Tá vendo? Dia 18 de setembro Termina aqui E dia E dia Tá Dado que o Reino Unido Está garantindo isso aí Eu vou deixar Vou deixar essa justificativa E ir até 100% Porque se tudo der certo A França vai garantir A Dinamarca A Suíça Estados Unidos Todo mundo garante isso aqui Vai Não quero mais isso aí não Não vou entrar em guerra nenhuma Vai obter um evento Whatever Não me interessa Maldito evento inútil Me invadi a Cara O pior é que eu cancelei A porcaria da justificativa Que era mais cedo Com a Bulgária E E E Recomecei a justificativa E olha a merda que deu Cara What the fuck Bélgica No Comitern Faz sentido Faz bastante sentido E Holanda Nos Países Baixos Ok Ah Ok Deixa eu continuar Com a minha Meu plano aqui Pronto Vamos indo de duas Militares Pra uma Pra uma Civil Ok Esses caras aqui Estão quase treinando Não né Ainda falta bastante coisa Tudo bem Basicamente falta Equipamento pra esses caras Mas tudo bem 36k de equipamento de infantaria Já devia muito mais do que isso Lembrando que meu equipamento de infantaria Agora é muito bom Eu de fato Vou precisar invadir Alguma dessas nações Pra eu conseguir Equipamento de infantaria Pra então conseguir combater O fucking High que é alemão Tá Senão Não vai dar certo Simplesmente Não vai dar certo Primeiro De marcas avançadas Perfeito Vamos com Edificação 3 Aqui Vou beber até Menoscau Depois dessa loucura É Holanda Não sepa What Melhor reforção do Benilux What Ah eles estão apanhando feio aqui né Pra variar A Holanda já capitulou O resto vai capitulando aqui também A União Soviética Ela falou que entrou na guerra Mas não tá fazendo nada Tá vendo Porque ela não pode passar Pelo meu território Tá maravilhoso isso aqui Acesso militar do Reino Unido Você Faz isso aqui E você quer Acesso militar É sério Ai Ingleses Ingleses A Itália não entrou na guerra Contra a França Ela entrou nessa guerra aqui E nessa guerra aqui Boa Itália Mandou bem Mandou bem pra caralho agora Tá muito fácil Desbanda as tropas E ataca a União Soviética Mas eixo com os comboios Aviões de transporte Aí sim fica um pouco mais difícil Aí é GG É fácil Assim não Não vou entrar Na sua fucking guerra Vou te dar um backstab Na verdade Deixa você sofrendo aí Gastando equipamento Aí que é nós Eu tô até positivo Equipamento de suporte Estamos ricos Daqui a pouco Eu vou até poder Colocar engenheiros No meu exército Cara Olha isso Contra a União Soviética Todo mundo Não querendo Aí ó Ai ai Muito bom Tem 10 regimentos Italianos aqui Vai saber Fazendo o que Né Que esses caras Estão aqui Mas eles estão aqui Estão do lado certo Da guerra Aparentemente Turutu Afensiva mecanizada Perfeito Continuar descendo aqui Dá esses 100 pontos Perfeito Tem esses caras Que acabaram de surgir Vou colocar eles E um novo exército Aqui Esse exército Eu vou criar Vou colocar um exército Azulzinho aqui Com vermelho Por isso que eu acho Mais bacana aqui Pra exército Nesse jogo Perfeito Ok E esses caras Aqui em particular Esse exército Aqui em particular Eu quero que vocês Viam pra cá E vocês Preparem uma ofensiva Nessa direção Tá E vocês Inclusive Eu quero que Esses caras Saiam aqui Vocês entrem Aqui Perfeito E vocês Por favor Treinem Ok Os outros caras Provavelmente Eles precisam de treinamento Também né Principalmente Esse exército Aqui que tá Bem Atrás No quesito De treinamento Pode treinar Aí também Ok Perfeito As caras Virem pra cá E Eu acho que Capitulou Perfeito Deixa eu Fechar isso aqui Fazer isso aqui De uma forma Um pouquinho melhor E ataquem Atacar E vocês vão Atacar Então Pra cá E vão Atacar Nessa direção E vocês Vão Vim Pra cá Vão Atacar Nessa direção E vocês Vão Vim Atacar Tá Se movam Saiam daí Luxemburgo Capitulou Agora é a hora Da França Os caras Capitulando A França Cai rapidinho Ainda bem Que eu fiz A Inglaterra Garantir Esses caras Porque daí Ela entra Rápido Na guerra E ela Pelo menos Consegue Colocar Divisões Aqui Tá vendo Pelo menos Aqui tem Divisões Agora Normalmente Nem tem Tá Nem tem Aço Aparentemente Você não consegue Entregar mais Então Na verdade Eu vou parar De comprar De você E eu vou Começar a comprar Da União Soviética Não União Soviética Eventualmente Eu vou ter que Lutar com ela Vou comprar Do Reino Unido Maybe Reino Unido Manda o resto É nóis Tamo junto Reino Unido Nunca fiquei bravo Com você Relaxa Não Mas entrega o negócio Vai ficar Me sacaneando Agora Estados Unidos Entrega o Aço Aqui Também Tá na guerra Não é possível Você não Tá na guerra Você deveria Me mandar O aço Porque raios De motivo Você não Tá entregando 356 Tá me entregando 14 Tá de Brincation With me Não quero Fortalecer União Soviética Caramba Deixa eu ver Quem Aqui Raique Vai Você Bom Se tem um cara Que eu também Não deveria Fortalecer É um Raique Afinal de contas Eu vou declarar Guerra nele Pronto Entregue Um fucking Aço Eu preciso Vamos lá Galera Eu quero Deixa eu ver Como que tá De equipamento Vamos olhar Isso mais não Espera aí De ir olhar Treinando Isso tá ótimo Ah Deixa eu ver As justificativas Aqui Tem nove dias Ninguém te garantiu Ainda E você O impacto De uma agressão Com a Itália Ok Tem uma forma De eu declarar Guerra na Bulgária Mais tarde Se eu De alguma forma Me juntar Se eu me juntar A guerra Não Eu tenho que entrar No comitê Não tem Não tem Esquece Esquece O que eu ia falar Infelizmente não funciona Eu quero Mais manpower I think Vou pegar isso aqui A 2% Mais de manpower De população recrutável Como tecnologia Eu quero Pegar Nossos Radio Radio Eventualmente Vai ser necessário Perfeito Perfeito Galera Tem que esperar agora Na verdade Eu vou encerrar Galera Eu vou encerrar Esse episódio aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Por que esse cara Aqui não distribui direito Isso aqui sempre Buga dessa forma No próximo episódio Nós vamos continuar Com isso aqui Tudo bem Meu nome é Waka Aquele abraço Até mais Tchau Tchau Tchau